E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo? Tô aqui com o Rubi e o Luan Amarradinhos aqui, ó Hoje eu vou tá colocando um saco de sal aqui no Rubi Nós vamos salgar um coxa aí pra mostrar pra vocês Como ela tá, já tem um tempinho que eu não faço O vídeo com ela e com o Luan também Então, bora lá pra mais um vídeo Quero até o Rubi Ó A piscina tá atrapalhando assim É, porque a chavinha é bichesa Aí pessoal, pra vocês verem Eu coloquei o saco nela aí, ó Ela nem refugou nem nada, ela já tá acostumada aqui com essa situação Isso aí, bora, bora Bora Luan, bora Eu vou ter uma preguiça, menino Sem limite Deita lá, deita Deita, Luan, 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 deita Boa É, mas o bichão aqui, ó Não decepciona não, pessoal Sai no cabresto, ó E ele deita bom pra danar Luanzão aqui, ó Show de bola Meu neguinho, né, neguinho Só é agoniada pra levantar Vou montar devagarzinho aqui Até que ele ficou aí de boa Mas ele é meio agoniado Se você vacilar, você passa o pé ali, ó Levanta Bora É, grandão Tem uns dias que eu não unto nele, pessoal Mas o boi Depois que ele fica aí 100% domado, ó É muito difícil Às vezes eles pegam uma treitinha Alguma coisa assim Mas aí ele sempre continua bonzinho Luan mesmo, ó Desde a cavalgada A última vez Se o Fernando cavalgou nele Desde lá pra cá Eu não untei nenhuma vez nele E ele tá ótimo aqui, ó Deitou perfeito Levantou de boa Então, bora lá Pegar Rupi Eu nunca cheguei nada nele, não Bora ver se ele vai estranhar também Prontinho Bora, bora O Rubi Olha a talzadinha Isso aí, nego Dá uma Coisada Bora, bora Rubi Eita Não deu no céu Sai daqui Isso daí A rara não tá bem E aí E aí Aí, pessoal O Rubi já começou com as treitas dela aqui Já começou com as treitas dela aqui Mas agora nem ela se apruma Vocês viram no último vídeo com ela Que ela levou o saco de sal bem tranquilo Isso aí de boa Agora ela tá com treita aí Já tem um tempo que eu não mexo com ela também Mas Bora lá É, já vi que o Luan é manso, manso mesmo Viu que o Rubi caiu no meio do pé dele E ele nem junto Bom demais Vocês viram? Ih, ó A Rubi caiu só a treiteira mesmo Porque é 30 quilos, pessoal O saco de sal E ela consegue aguentar tranquilo Porque ela é treiteira Agora a Rubi Tá pirracendo Tá pirracendo mesmo Vou pegar a firma aí nela Pra ela dar uma melhorada Quando chegar vou colocar ela pra deitar também E aí Vamos lá. Olha só quem está aqui na frente, costuna, tem o bezerrão aí, o rato é grande. Vocês veem aí, olha o tamanho do bezerro dela, não está tirando leite, o bicho está bonito. Como eu falei para vocês, costuma não dar boa de medo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu aí até ela conseguir me aguentar, vou estar fazendo isso com ela, colocando a cela, colocando o sal, é para quantos tu não está nela? Meu Deus do céu Bora Tá preceiro hein Tá preceiro Tá só a preceira E é porque esse passo que a gente vai levar o sal Aqui ó, é mais perto do que o O outro que a gente foi da outra vez Vocês veem que vai castar a manha Nela A leiteira tá querendo sal Aí pessoal, depois dessa última queda aqui ó Eu vejo o vídeo tá puxando ela na mão aqui Aí como nós estamos pegando no coxo O Fernando já tá em de pé também O saco também ficou um pouco desproporcional O peso ficou mais pesado de um lado Por isso que ele tá dando trabalho também rodando Ake 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 Amado! Amado! Leito, mandei! Leito, mandei! Leito, mandei! Deita, 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 boa. E aí, garoto. Boa, tá de parabéns, excelente. Agora o Bih tirou o dia pra pirraçar, sua danada, sua pirracenta. Bora cumprir o serviço. Boa. Pra vocês verem aí, ó, não tem nada de sal. O gado tá tudo doido pra mandar um salzinho. Tão todos achando Luan estranho, hein. Solta Luan aí pra segura. Oi. Boa. Quase o selgado aqui tá doido pro sal. Boa. Tieta, meninas. Já calma, fecha o bote. Oi. Tieta, meninas. 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 Toma Um pouquinho, hein, Rubi? A Maria, menina O gado aqui tá faltando atropelar É, pessoal O anto tá aproveitando pra arrombar o salto Não quer deixar ninguém correr mais Chegou aí, esteve aqui Gulou o nome disso Bora, Luan Deixa eu já comer Marga esse seu, vem A Rubi, se arruma Bora Bora Vou botar a Rubi pra deitar aqui Já que ela tá gostando tanto de deitar Vou botar a deita Deita, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Ah, menina Neguinha aqui não dá trabalho pra deitar não, viu, pessoal Ela já tá aqui só a treita Doidinha pra deitar Eu acho que é bom Deita, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Fora, Luan, deita Fora, Luan, deita Deita, 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 Luan, deita E aí pessoal, o gado aqui Tudo ok, a gente viu que o gado veio todinho Porque o pasto aqui é bastante limpo E colocamos o sal, então Deixamos aqui lambendo o sal e bora voltar pra casa Vou passar uma represinha ali Vou tentar colocar Luan e Rubi dentro Pra ele dar uma refrescadinha Olha aí pessoal, a represinha aqui já tá bastante Bastante seca É fúmulo Eu acho que ela tem tipo um racoleirozinho aqui Tá bom Ela tá rasinha Vou beber um raguinho aqui Só de boa Ela tem tipo um buraquinho ali pessoal Acho que é tipo aquela lama mesmo Chega Luan subiu pesado Mas ela tá muito sequinha Tá boa Boa não, não é bonita Meu Deus do céu Rubi, tu vai de papai e meta agora Vou lá tocar ela Tá boa Não confio muito não, meu pessoal O Red Bull a gente ainda deixa fazer bastante Porque o Red Bull é pequenininho Dá pra se apoiar Agora a Luan, meu Dá uma baixada aqui Caralho, banteras Rubi hoje tá pelo tanto todo Fica Ae, agora é tudo indireto O urbinho aqui já tá berrando de saudade de que o sujo O negócio já rodou aqui, pelos meus capos já pode mudar E Ae, agora é Ae, agora é E Ae, agora é Eita amor, deita Eita amor, deita Eita, Rubi, deita Eita, Rubi, deita Eita, Rubi, deita Eita, Rubi, deita Bora, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Deita, Rubi, deita Isso Aí, pessoal Rapaz, Rubizinho, a bichinha tá boa pra deitar, viu Aqui de cima de Lu, ó, consegui fazer ela deitar Aí, ó, show demais Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Aí, ó, espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aí Deixa o comentário, não se esquece de passar Lá no canal Fernanda Taíde, Xingu Rusco Então, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho